RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Continuando a nossa aula de figuras geométricas espaciais, agora vamos pensar em alguns exemplos no nosso cotidiano, onde encontramos essas figuras. Olha, aqui eu tenho uma bola de futebol, eu tenho um dado, eu tenho um copo, eu tenho um acampamento, eu tenho uma latinha de refrigerante, um sorvete e uma caixa. E aí, eu te pergunto, você consegue associar cada uma dessas imagens a uma figura geométrica espacial? Pause o vídeo e tente associar. A primeira que eu olho é essa bola de futebol. E uma bola de futebol tem uma forma de uma esfera. olha, ela tem vários círculos dentro dela, vários e vários círculos. E uma bola de futebol é um bom exemplo de uma figura espacial. nós também temos estes dados aqui. E um dado, ele se parece com qual dessas figuras aqui? Olha, o dado se parece mais com um cubo, por quê? Ele tem seis quadrados, olha, tem um quadrado aqui, tem um quadrado aqui do lado, outro em cima, outro aqui desse lado, tem um outro aqui atrás e tem um aqui embaixo. Então, aqui na frente nós temos um quadrado, né? Então, um dado é formado por quadrados, ou seja, ele tem uma forma de um cubo. Agora, aqui nós temos este copo. Se eu subir, qual dessas figuras aqui se parece com um copo? Um cubo não pode ser, nem um bloco retangular, muito menos uma pirâmide. Se você observar, o copo é um cilindro, realmente é um cilindro. Olha, nós temos um círculo em cima e outro círculo aqui embaixo. E aqui é como se ele fosse formado por retângulo. Aquela folha enrolada, lembra? Então, eu posso dizer que um copo tem a forma de um cilindro. Agora, este acampamento aqui... Bem, vamos olhar as figuras geométricas e ver com quem ele se parece? Ou seja, eu vou subir aqui e vou ver qual figura se parece com o nosso acampamento. Olha, não se parece nem com um cubo, nem com um bloco retangular. Olha, se parece com uma pirâmide. É isso mesmo! A nossa cabana ali tem uma forma de pirâmide, ou seja, o acampamento tem forma de pirâmide. Olha, eu tenho um triângulo aqui e outros triângulos dos lados. Realmente, é uma pirâmide. Olha, eu não preciso nem subir. Vê se a latinha não se parece com o nosso copo. A forma dela não é parecida com um cilindro. Eu tenho aqui os meus dois círculos. Dois círculos. Aqui o outro círculo. E tenho aqui mais ou menos um retângulo. De novo, lembra que eu falei aqui da minha folha enrolada? É o que acontece aqui. Ou seja, a latinha tem uma forma de cilindro. E esse sorvete aqui? Ele se parece com alguma dessas formas aqui? Não, né? Então, deixa eu subir aqui e observe que o meu sorvete é mais ou menos parecido com isso aqui. Mas está ao contrário, não está? E se eu virasse e colocasse mais ou menos assim? Não ia se parecer com a minha casquinha de sorvete? Só ia faltar o meu sorvetinho aqui, né? Então, é exatamente o que você está pensando. O meu sorvete tem a forma de um cone. É parecido, né? Olha aqui o meu cone. E, por fim, eu vou olhar para essa caixa aqui. Será que tem alguma forma aqui que é parecida com ela? Eu consigo olhar para este cubo aqui e ver que é parecido. É mais ou menos parecido. A diferença é que apenas este lado é igual a este. Ou seja, nós estamos formando um quadrado apenas aqui. E as outras faces são retângulos. E como as outras faces são retângulos, se eu voltar nas minhas figuras geométricas, eu posso ver que a figura que é formada por retângulos é um bloco retangular ou um paralelepípedo. Então, aqui nós temos um paralelepípedo. Um paralelepípedo. Eu só quero que você fique atento porque um paralelepípedo tem a forma parecida com a de um cubo. A diferença é que o cubo tem todos os lados iguais. Ou seja, aqui em um quadrado, todos os lados são iguais. Já aqui é formado por retângulos. E nem todos os lados são iguais. Ou seja, estes dois lados aqui são iguais e estes outros dois lados são iguais. Já aqui no cubo, todos os lados têm a mesma medida. Então, eu espero que esta aula tenha te ajudado a identificar figuras geométricas espaciais. Para terminar esta aula, eu tenho aqui um programa, ou seja, um software livre chamado GeoGebra 3D. E nele eu consegui colocar algumas figuras geométricas aqui. E nele é fácil notar a diferença entre uma figura geométrica espacial e uma figura geométrica plana. Olha, aqui é como se fosse uma folha. E essa folha, essa mesa, nós chamamos de plano. E o interessante deste programa é que eu consigo colocar as figuras em três dimensões e eu posso olhar de vários ângulos, ou seja, de várias vistas. Olha, se eu olhar de cima, eu consigo ver somente aqui um quadradinho que se parece com este quadrado aqui que está no plano. E olha essa figura aqui, que é o nosso cilindro. Nós conseguimos somente ver este círculo aqui. Então, a diferença entre as figuras geométricas planas e as figuras geométricas espaciais é que, nas figuras planas, nós conseguimos ver somente duas dimensões. Já nas figuras geométricas espaciais, nós conseguimos ver outras dimensões. Ou seja, as figuras geométricas espaciais possuem uma altura. E eu vou deixar o link do site com o GeoGebra para você mexer e brincar com estas figuras. É isso aí, pessoal. Até a próxima aula! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!